Obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Guido Gonçalves, estava agora a ler aqui o Diário de Notícias e deparei-me com uma notícia onde diz que o hospital é uma prioridade para o Governo Regional. Então eu gostaria de perguntar se não acha que não deve ser só uma preocupação para os deputados desta Casa o dióxido de carbono que circula nos túneis da Madeira, mas também o dióxido de carbono que é veiculado pelos órgãos de comunicação social em favor do regime. Muito obrigada. Obrigada Sr. Presidente, porém de delicadeza. Eu queria fazer um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Ricardo Vieira mas infelizmente ao tentar carregar no botão não estava a funcionar. A mesa toma a devida nota porque estava de facto inscrita logo a seguir ao Sr. Deputado Roberto Almada. Sr. Deputado Roberto Almada para um pedido de esclarecimento, tem a palavra. Obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Ricardo Vieira, ouvi a sua intervenção e subscrevo que de facto a melhor maneira de prevenirmos os incêndios no nosso território é de facto rentabilizar os terrenos privados. A V. Exª expôs esta rentabilização de uma forma muito assertiva. De facto eu acho que a ideia do Partido Comunista é que devemos sim apostar na prevenção, que é sempre mais económica e mais em conta do que o próprio combate aos incêndios, mas eu acho que estamos aqui a esquecer que o mais importante, mais do que os chapadouros florestais, eu acho que é preciso criar os chapadouros agrícolas. E digo isto porque de facto quando se deu os últimos incêndios, em Agosto, eu quando visitei as zonas altas e as zonas ardidas, e reparei-me que no meio das zonas ardidas havia zonas verdes. E fui apurar o porquê dessas zonas verdes. E de facto, porquê? É porque esses terrenos estavam cultivados. Em 2012, quando se deu os incêndios em Santa Cruz, o fogo também andou muito perto da minha casa. E felizmente a minha casa não foi atingida pelo fogo, porque os terrenos à volta estavam cultivados. Eu acho que de facto a maior e a melhor prevenção que podemos ter é apoiando a agricultura, criar uma brigada de agricultores profissionais que percebam realmente da profissão, e juntarmos o útil ou o agradável, que é de facto a subsistência das populações e a defesa do nosso território e a defesa do nosso meio ambiente com os terrenos cultivados, que eu acho que é de facto isso que se precisa, que os terrenos estão cheios de mato, ou completo abandono, e no verão, na altura de grandes escalouros, portanto, funciona como um ótimo, com o prestígio de crítica de factores, erradicar é os terrenos abandonados. Muito obrigada. Obrigada.